6h02, eu ainda vou ver os outros porque não teve uma na estação hoje, ontem também não foi o meu resto porque estive com o meu amigo, hoje não, hoje sei fazer coisas, já da próxima já não consigo ver, meia das sete só depois, se der. Seja em trecho. 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 Seja em trecho.